Já ultrapassa, já ultrapassa 32 mil o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás. A repórter Danusa Azevedo traz pra gente agora ao vivo a atualização dos dados. Oi Danusa, boa tarde pra você. Boa tarde Michelle, boa tarde pra você que está em casa acompanhando o nosso jornal. Como de costume, vamos atualizar os dados do coronavírus aqui em Goiás. Vou trazer uma tabela. Esses números a gente pega no site covid19.saude.go.gov.br. São números que foram atualizados hoje pela manhã. No estado de Goiás, 32.584 pessoas infectadas pelo coronavírus. Infelizmente, 733 já morreram. Temos dados também de Goiânia, onde 8.925 pessoas estão infectadas e 236 morreram por causa da covid19. São números altos. E olha, nos 246 municípios goianos, Michelle, somente uma cidade, somente um município não tem nenhum registro de coronavírus. É o município de Nova Roma, no norte do estado, que tem um pouco mais de 3.500 moradores. Teve lá duas notificações, dois casos suspeitos que foram descartados. Então é o único dos 246 municípios do nosso estado que não tem nenhum caso de coronavírus. O presidente da Assembleia Legislativa do estado de Goiás, o deputado Lissauer Vieira, e na foto com a esposa, este foi um comunicado que ele colocou nas redes sociais para informar que ele, a esposa e os dois filhos testaram positivo para o coronavírus. Ele agradeceu na mensagem todo o apoio que vem recebendo. Disse que há uma semana a família já está de quarentena, apesar que o resultado do exame saiu só nesta segunda-feira. E que ele foi o único da família que apresentou alguns sintomas. Ele teve alguns sintomas leves. A esposa e os filhos testaram positivo também, porém são assintomáticos. Então fica aí também o nosso desejo de que o deputado e toda a família se recupere logo, bem como todas as pessoas que estão sofrendo com esse vírus, né, Michelle? Com certeza, Danusa. E a gente reforça aqui, tá vendo? Que muita gente não vai ter sintoma nenhum em contato, infectado com o novo coronavírus. Então todo mundo realmente tem que fazer a sua parte e se cuidar. Porque pode ser alguém da sua família, conhecido, gente que trabalha com você, né, Danusa? A gente tem que se cuidar independente de esperar por sintomas. Obrigada pelas informações.